Você diz que ainda me ama E quer dormir na mesma cama E comigo já dormiu Sei, não vale a pena Você fazer a mesma cena Meu coração te esqueceu Me lembro quando nos conhecemos Você jurou que me amava Eu me entreguei de cor e alma E você fez tudo o que quis Enganou, lutou e conseguiu ser feliz Sem motivos foi ficando diferente Nem parecia ser aquela gente Que antes conheci Comigo você pouco falava Foi quando descobri Era outro que você amava Você foi embora Saudades não senti Quanto tempo passou Você volta e diz E quer ser o meu amor Você não mereceu O amor que eu te dei Tudo era ilusão Você dizia que me amava Mas no fundo só enganava Meu coração Você chegou Você chegou Na minha vida No fim de tarde E aceitei Foi minha infelicidade Depois você foi embora Deixando marcas Nem o tempo consegue apagar Você não mereceu Você não mereceu O amor que eu te dei Tudo era ilusão Tudo era ilusão Você dizia que me amava Mas no fundo só enganava Meu coração Você chegou Na minha vida Na minha vida No fim de tarde E aceitei Foi minha infelicidade Depois você foi embora Deixando marcas Nem o tempo consegue apagar Nem o tempo consegue apagar